Você já viu um cabelo de gênero por aí no Facebook, no Instagram, na televisão ou até da amiga e falou assim Eu quero isso pra minha vida, esse cabelo que eu quero pra mim, porque ele é maravilhoso Se você já aplicou, começou a aplicar ou se você quer aplicar, assiste esse vídeo até o final porque eu tenho certeza que eu vou tirar todas as suas dúvidas Solta a vinheta! Hey baby, tudo bom? Eu sou a Pitu do blog Roqueira e Vaidosa e antes de começar esse vídeo, gente, eu quero pedir um pedido muito especial pra vocês Quero pedir um pedido muito especial pra vocês, que é o seguinte, por gentileza, sigam o meu Instagram, arroba Roqueira e Vaidosa E também inscreva-se aqui no canal e ative as notificações, o YouTube não tá enviando notificação pra todo mundo E você seguindo o meu Instagram, você fica sabendo quando sai o vídeo novo Outra coisinha que eu quero avisar pra vocês é que eu tenho um grupo sobre ENE E eu vou deixar o link desse grupo aqui na descrição do box, ok? Vai tá lá o grupo Então vamos começar esse vídeo que eu sei que você tá mega curiosa pra saber se a sua pergunta tá por aqui, aquela dúvida tá por aqui Então vamos começar Antes de eu começar a responder as maiores dúvidas, tem uma coisa que eu não posso deixar de falar sobre o ENE Que é prova de mecha Não existe nenhuma química que você utilize e que ela não te peça prova de mecha A prova de mecha é muito importante Porque assim você vai saber se vai ter alguma reação no seu cabelo E também se você tem alguma alergia Isso, gente, isso é de importância extrema Então não pule a prova de mecha Agora eu tenho certeza que em algum momento você se perguntou por que ENE eu devo começar Isso é uma pergunta que todo mundo que quer entrar no ENE, quer passar a usar ENE, faz Você com certeza já fez Qual ENE que eu vou usar? E eu vou responder pra vocês de uma forma bem simples A forma de que tem cabelo virgem e a forma de quem já tem um cabelo que é transformado quimicamente Se você já tem um cabelo que é transformado quimicamente Você vai começar por um ENE que seja suave E o qual eu indico? O pelúcia Porque o pelúcia tem um suave, médio e forte Então começa aí pelo pelúcia suave Se você tem um cabelo quimicamente tratado Se você já teve alguma química antes É fundamental começar pelo ENE suave Porque o seu cabelo precisa de tratamento E por que eu indico o pelúcia? Porque o pelúcia é um dos ENEs que trata Na verdade eu acho que ele é o melhor ENE que tem pra tratar o fio do cabelo Principalmente porque ele tem babosa Agora se você tem um cabelo virgem Você nunca fez nada no seu cabelo E quer ter o cabelo pretinho, lisinho, bonitinho De ENE Você pode cair dentro aí do pelúcia médio E também do Renat Eu indico pro cabelo virgem O Renat que é meu favorito Eu acho que ele alisa, ele pinta muito bem Pra mim é o melhor ENE que tem Eu amo o Renat preto azulado Agora quem tem um cabelo quimicamente tratado Não significa que nunca vai usar o Renat Se você começou pelo pelúcia suave Futuramente, daqui a um ou dois meses Você já pode estar aplicando o Renat assim na sua raiz Agora se você é daquelas que como eu tem cabelo branco A primeira coisa que você vai querer saber É se ele cobre os fios brancos Pitu, o ENE cobre os fios brancos? A maioria dos ENEIS não cobrem fio branco A grande maioria não cobre Cobre mais ou menos de 20% a 30% Porém, o Renat preto azulado Ele cobre bem os fios Não chega a ser assim 100% Porque se você for pegar o histórico lá da empresa Ele vai dizer que não é 100% Mas a olho nu, assim A gente que aplica e vê visualmente Na segunda aplicação já está 100% Já parece que o teu cabelo está 100% pretinho Pode ser que no reflexo da luz Apareça um pouco diferenciado Mas a olho nu, assim Olhando Não E aí eu não uso o Renat Eu uso o pelúcia Ele não está cobrindo 100% os meus fios Ou estou usando o Renat Ele também não está cobrindo 100% os meus fios O que eu faço? Eu posso usar uma tintura? Se for uma tintura à base d'água Compatível com o Enê Pode sim Não pode usar nenhuma outra tintura Que leve amônia e água oxigenada Isso você não pode Agora, a Natucor pode ser usada sim Inclusive, eu uso e indico a Natucor Eu gosto do cabelo preto azulado Então, eu uso a Natucor preto azulado Agora, a próxima pergunta É uma pergunta que muita gente faz Inclusive, quem já usa bastante Tempenê Também fica na dúvida Na hora de responder Que é Qual intervalo eu devo dar Entre uma aplicação e outra O Enê é para ser passado duas vezes na semana E o intervalo é três dias no mínimo Tem que deixar três dias no mínimo Para você fazer a próxima aplicação Se você ver na balança Três dias, primeira aplicação Mais três dias, primeira aplicação Vai dar mais ou menos oito dias Tá? Três Aplicou Aplicou Mais ou menos uma semana Se você for calcular Vai dar mais ou menos uma semana Duas vezes na semana Com intervalo de três dias Compreenderam até aí? Mas tem que fazer o intervalo de no mínimo três dias Não pode aplicar Enê hoje e aplicar Enê amanhã Não faça isso É necessário finalizar com a chapinha e com a escova? Eu sou obrigada a fazer isso? Não, você não é obrigada O Enê por si só Ele já alisa Ele alisa progressivamente Acontece que você finalizando o Enê com chapinha e escova O seu cabelo alisa um pouco mais rápido Do que quem não faz isso É só isso Só que é preciso deixar bem claro para vocês Você precisa deixar o seu cabelo secar muito bem Pranchar e escovar Ou então usar o secador Pranchar e escovar Eu sugiro que você deixe o seu cabelo secar naturalmente Aí quando você passar a mão que ele já estiver bem sequinho Você passa a prancha e escova Por quê? Porque assim não corre risco de você passar a prancha com o cabelo úmido Muita gente não sabe quando o cabelo está úmido Então por favor, deixa secar o máximo naturalmente E depois você passa a prancha e a escova Isso vai te ajudar no começo, tá? Depois você pode abolir essas coisas da sua vida Depois você pode realmente não usar mais Mas no começo você quer acelerar mais É necessário que você faça o uso da prancha e da chapinha Agora como é que você sabe Quando é a hora de tu parar de aplicar no comprimento E ficar só na raiz? Pitu, quando é que eu paro de passar no meu cabelo todo E fico só retocando a raiz? Simples, a hora que tu se olhar no espelho E falar assim Está bom, meu cabelo está do jeitinho que eu quero Está o liso que eu quero Você para Já é a hora de você parar E ficar só na raiz Esperar a raiz crescer e retocar Esperar a raiz crescer e retocar Não se liga nesse fato que o cabelo tem que ficar lisinho ao extremo A maioria quer o cabelo lisinho ao extremo Algumas meninas gostam do cabelo mais ondulado Você para quando você ver que já está bom para você E aí você fica só no retoque da raiz A próxima pergunta é Pitu, eu não tenho tempo de aplicar E por isso eu estou aplicando só uma vez na semana Será que meu cabelo vai alisar ou é melhor parar? Não, o seu cabelo ele vai alisar Vai demorar um pouco mais do que quem está fazendo aí duas vezes na semana Mas ele vai alisar sim Então se o cabelo de uma pessoa leva mais ou menos 10 aplicações para ficar liso O seu também vai levar 10 aplicações O que vai mudar é o tempo Tem cabelos que precisam de mais aplicações A aplicação de 10 que a gente está dando é o mínimo para alisar Mas tem cabelo que leva mais, ok? O que eu sugiro para você que trabalha e não tem tempo de aplicar Está aplicando só uma vez na semana É o seguinte Tira o atraso Teve folga? Teve feriadão? Está de férias? Tira o atraso Se concentra e tira o atraso Pensa mais ou menos em sexo Você pensa assim e já fica com isso na cabeça Hoje tem Hoje tem negão Hoje eu vou aplicar meu negão É assim que você tem que pensar Para você ficar esperando o dia de aplicar E aí você conseguir acelerar esse processo, ok? A última pergunta é Quais são os cuidados que um cabelo de ENE precisa? Isso é uma pergunta básica Muita gente pergunta E muita gente responde um texto enorme desse tamanho Eu vou te responder O que você precisa para cuidar de um cabelo enizado É praticamente do que você precisa para cuidar de um cabelo virgem, simples, normal Que é hidratar, nutrir, restaurar e manter o cabelo alinhado É isso que você precisa Sempre que preciso retocar o ENE Fazer hidratação e nutrição Normalmente O que você não pode É usar tintura E descolorir o cabelo Essas coisas Eu vou falar desse termo meio misturado Para que vocês entendam Não pode fazer essas coisas Mas o tratamento de lavar Todo esse tratamento de nutrir, hidratar É normal Existe sim uma necessidade de quem usa ENE De ter o que? Elasticidade nos fios Porque você está esticando os fios Os fios estão perdendo elasticidade Então é necessário que você reponha essa elasticidade Mas essa é a maior coisa que você tem que se concentrar Que é diferencial Que é recuperar a elasticidade dos seus fios E para isso você precisa estar tratando o seu fio Muito bem Só isso Então eu espero que eu tenha tirado todas as dúvidas de vocês Mais uma vez eu vou lembrar vocês Me seguem no Instagram Porque eu preciso ver esse Instagram crescer Eu preciso saber que vocês estão me acompanhando Senão eu fico triste Eu fico realmente triste E lá eu faço várias lives Não esquece também de passar lá no meu blog Porque eu deixo várias resenhas Maquiagem, produtos de cabelo Tudo eu comento lá Inclusive essa postagem aqui do YouTube Vai estar lá com as respostas também As escritas Porque sempre que você precisar Pode ir lá Não precisa assistir o vídeo de novo Ou se quiser assistir Pode assistir Um super beijo da Pitu Até a próxima Tchau 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 Tchau